WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra o canal, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje é um vídeo que eu vou trazer uma informação muito importante que se diz em relação principalmente à comunidade do Xbox, né rapaziada? Porque se tivermos uma informação muito interessante, que já se trata de uma informação confirmada, pelo menos a propósito, né galera? Era o momento que se diz em relação à aparição dos Options Files no Xbox já no PS 2022, cara. Então lembrando, se desde o começo do vídeo eu puder tirar o seu like, também se inscrever aqui no canal para não perder mais nada, vai ajudar bastante, beleza? Sem perder tempo, rapaziada, bora para o vídeo. Bom galera, o que aconteceu basicamente? A princípio, essa informação foi disponibilizada pelo BN03AndreLine35, o Renan Galvani também repostou no seu Twitter, outras páginas também eu vi repostando essa informação, porque é uma informação muito importante, né cara? Porque há anos, há anos, há anos, a galera do Xbox espera por essa oportunidade, né galera? Como vocês sabem, não é novidade para ninguém que nas últimas versões, desde que o Option 5 apareceu no Prime Evolution Soccer, só temos ele disponível para a plataforma do Playstation. Infelizmente, o Xbox desbloqueia essa forma de poder estar licenciando as equipes, por isso que as equipes são obrigadas a continuarem genéricas, pelo menos para a galera que joga no Xbox. E temos essa dúvida, será que para o console da nova geração, a partir do PS 2022, teremos ou não esse mecanismo disponível para a galera que irá, por mais uma vez, comprar o Xbox Series, né rapaziada? O Xbox da nova geração. E hoje tem uma informação muito importante quanto a isso, né rapaziada? Muito mesmo, mano. Por que que aconteceu, mano? Basicamente, vocês já estão com um print aí na sua tela e que um fã, eles contataram o Xbox Support, podem perceber ali logo no nome que se trata de uma conta verificada, então não é uma conta fake, não é qualquer pessoa não, cara. Se trata assim da conta oficial do Xbox, que é destinada a tirar dúvidas dos fãs, né rapaziada? Relacionado aos consoles da Xbox, da Microsoft e assim por diante. E a pergunta está em inglês, mas basicamente ele disse o seguinte, cara. Eu queria saber se os options files, arquivos de opções, estarão sim disponíveis no PS 2022, no Xbox Series X ou S. Eu compraria o Xbox Series S se esse for o caso. Ele basicamente disse, né rapaziada, como vocês viram, ele perguntou se teremos o option file disponível e se tiver ou não, ele irá comprar o Xbox Series S se tiver, no caso, o option file disponível para o PS 2022, né galera? E a resposta do Xbox Support foi a seguinte, abre aspas, em relação a sua preocupação, você deve ser capaz sim de acessar o option file no novo PS 2022. Obrigado, cara, obrigado. Basicamente isso que ele falou, né cara? O Xbox Support confirmou sim que teremos essa opção disponível no option file para a nova geração de consoles, né rapaziada? É claro que isso, pelo menos pelo que eu vi, ele falou sim em relação apenas ao Xbox Series, ou seja, ao Xbox de nova geração. Bom, mas o Xbox One, terá ou não essa opção disponível? Bom, galera, é claro, lembrando, apesar de se tratar da conta oficial verificada da Xbox, pode sim ter ocorrido uma manipulação, ou seja, um Photoshop, por isso sim que ainda não dá para ter certeza absoluta até a Konami confirmar, de fato, essa opção disponível, né galera? Mas por se tratar de uma conta verificada da Xbox, ou seja, uma conta que pertence à própria Microsoft, eu poderia assim falar para vocês que na nova geração, pelo menos, o Xbox Series S e Xbox Series X, devemos sim ter essa opção de option file disponível, né galera? E ele só diz em relação ao Xbox Series. Então é obviamente, né galera, por se tantos anos tivemos o Xbox One com essa opção bloqueada, eu acredito que pelo próximo ano também teremos essa opção bloqueada por mais uma vez, né galera? Então, basicamente, o que se diz em relação a isso, Manoelba? Option file, como vocês sabem, tinha rumores falando que poderia deixar de existir, principalmente por polêmicas de algumas equipes que estavam genéricas e não queriam aparecer licenciadas através desse mecanismo. É claro que isso não foi para frente e o option file já havia sido confirmado já de algumas semanas atrás para o PS5. A grande dúvida era quanto ao Xbox, ainda nós falávamos que talvez não poderia aparecer, né rapaziada? Porque o que tínhamos até então é falando que a Microsoft ainda não tinha disponibilizado, não tinha liberado, essa opção nem para a nova, tanto para a antiga geração. Só que até então nós não tínhamos um pronunciamento oficial sobre isso, entenderam rapaziada? Não tínhamos nada falando, nem a Microsoft, nem a Xiaomi falando se poderíamos ou não ter o option file também para o Xbox. E esse é o pronunciamento oficial primeiro, pelo menos, né rapaziada? É que se diz em relação a isso. Então sim, galera, por se tratar é claro de console nova geração, terá outros mecanismos de defesa, então sim, a Microsoft pode sim ter olhado com cuidado e sim ter optado por, vamos dizer que permitir essa opção de option file disponível para o PS. Agora, Manoel, mas teremos ou não para a antiga geração para o Xbox One? Bom rapaziada, é como eu diria para vocês, como eu disse para vocês anteriormente, não devemos ter essa opção disponível no Xbox One, porque tantos anos se passaram, a Microsoft mais uma vez não liberou, estamos até no PS 21 e ainda não temos essa opção disponível, então eu diria para vocês que o option file só deve estar disponível para o Xbox Series X e o Xbox Series S, né rapaziada? Assim também como para o PS5 e para o PS4 por mais uma vez. É claro, o PC tem outros meios, tem até pets que ainda são bem mais completos, que colocam estádios, narração, então isso não será problema também para a galera do PC. Eu acho que a única galera mesmo que irá continuar enfrentando dificuldades quanto a isso, é a galera do Xbox One, né rapaziada? Que será a única que não terá essa opção disponível, né galera? Até o Xbox Series já terá essa opção, o Xbox Series S agora é uma excelente opção para você que quer jogar o PS nova geração, né cara? Porque além de se tratar de um console mais barato do que os outros, não é barato, mas é mais barato do que os outros, já que vocês conseguem achar facilmente por R$2.600, vocês também poderão jogar o PS, além de ser nova geração, com o option file, né rapaziada? Isso é excelente, né cara? Estou até pensando em garantir o meu também, né velho? Porque é uma oportunidade tanto, porque o PS5, cara, se for para comprar o PS, por exemplo, o PS5 está quase a R$5.000, né cara? E o Xbox Series S a R$2.600, quase metade do preço, vocês poderão sim rodar o PS de nova geração com os gráficos mais limitados do que o PS5 com o option file, então é uma excelente oportunidade para você que quer jogar o PS na nova geração já no próximo ano. Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, foi uma excelente informação, então já antes de fechar o vídeo, já clica no gostei aqui abaixo, não perde tempo, também se inscreve aqui para não perder mais nada que eu tenho para trazer para vocês relacionados a PS e FIFA nos próximos dias. Eu vou ficando por aqui galera, até a próxima e falou! Eu vou ficando por aqui galera, 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 eu vou ficando por